Olá, gente! Eu sou a Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sua escritora tem livrinhos publicados, várias redes postadas, em várias redes. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e nos espiritualizados inspirados. Estou aqui no jardim botânico. Vamos ver aqui uma linda poesia, uma linda mensagem aqui regida pelo Espírito Santo, nesse maravilhoso lugar. Olha lá, que lindo que está. Olha que sol maravilhoso, muito lindo, não é? Olha, natureza maravilhosa. Caminhe sempre nas heredas de Deus, pois o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que nos conduz à eternidade e ser um presente de acordo com o que cresces espiritualmente. Que a sua luz, que guie anterior, te guie e reconheça essa beleza, essa vereda que existe dentro de cada um, independentemente de qualquer coisa. Que Deus sempre habite dentro de ti. Que o Espírito de Deus seja forte, rigoroso em todas as situações. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem.